Tá acompanhando a gente? Com certeza! Ah, que bom Gisele! Quero você de novo ao vivo aqui com a gente, tá bom? Pode deixar! Vamos brincar de batalha naval? Vamos sim! Conhece a nossa brincadeira? Conheço! Então pode mostrar ali o nosso painel, quem está lá pra te ajudar é a linda Ana, tudo bom Ana? Oi Ana! E a linda Mari, tudo bom Mari? Elas estão lá pra te ajudar, tá bom Gisele? Tá bom! Vamos lá ó, aí no nosso painel você tem que encontrar partes de navios e submarinos. Cada parte que você encontrar leva 100 reais e pode sair do programa com 500 reais, Gisele? Tá bom! Boa sorte pra você! Obrigada! Vamos lá, letra e número? É... G... 15! G de gato 15? G! É isso? Vamos lá meninas, no G15... O que temos? Água! Atirou na água, Gisele! Mas vamos lá, ainda tem 4 chances, pode escolher mais uma letra e número? É... F... 18! F de faca 18? Isso! Vamos lá meninas, no F18... O que temos Ana? Água de novo Gisele! Só atirou na água! Vamos lá! Desiste não, mais uma chance! Vamos lá, letra e número? E de elefante 8! E 8! E 8! E... Vamos lá meninas, no E8 Mari... Será que ela vai atirar certo? Ah... De novo na água! Vai montar um aquário, Gisele! Homem afogado de jeito! Vamos lá, mais duas chances pra você! Letra e número? Letra A12! Escolhe direitinho! A12! É isso? Isso! Vamos lá no A12 meninas! Aê! Muito bem! Segunda parte do Encouraçado! E ele é formado por 4 partes! Gisele, atirou certinho, hein? Vamos lá! Sua última chance, você já está com 100 reais! A13! A13! Vamos lá, Ana, no A13! Mais uma parte do Encouraçado! E ele é formado por 4 partes! Mas acabaram suas chances, Gisele! Mas vai sair do programa com 13 reais! Bom prêmio! Um beijo! Beijo pra você! Tchau, tchau, Gisele! Temos mais alguém na linha? Alô! Eu sou fã do SBT! E você já ganhou 100 reais aqui no programa! Quem está falando? É Cirlei, de Juiz de Fora! Cirlei, de Juiz de Fora! Seja bem-vinda, Cirlei! Você está muito linda, Helen! Obrigada! Gostou do modelito hoje? Lindo! Maravilhoso! Modelito a la Helen Gansaroli esse hoje, tá? Isso aí! Hoje eu pusei lá no guarda-roupa! Maravilhoso! Obrigada, Cirlei! Vamos brincar? Vamos! Tem torcida aí com você ou não? Não, estou sozinha aqui no... Sozinha não, está com a gente aqui! Isso, claro, claro! Com a gente, com as meninas! Vamos lá, Cirlei! Bem animada, eu quero que você escolha a letra e número ali no nosso painel e atire certinho para encontrar partes de navios e submarinos! Dá uma dica aí, Asi! Não, não posso, mas está fácil! Olha lá, ó! Estava assistindo o programa? Estava! Então está muito fácil! Se você estava assistindo e for esperta, vai encontrar ali, ó! Está bom! A-14! Cinco chances para você! A-14? Isso! Vamos lá no A-14, Ana! E ele é formado por quatro partes, Cirlei! Já está com R$100,00! Vamos lá! Jogou bem, está vendo? A-11! A-11! Vamos lá, Ana! O que temos no A-11? Muito bem! A última parte do Encoraçado! Já está com R$200,00! Vamos lá, Cirlei! Mais uma letra e um número! Ai, ajuda aí, Ellen! Olha, já está com R$200,00! Eu quero R$500,00! Então vamos lá! Tira certinho, vai! Pensa em um pouquinho! F-13! F de faca? I! 13! I! Vamos lá, meninas! No F-13! Aí! Encontrou o submarino! Jogou muito bem! Olha, Cirlei! Já está com R$300,00! Jogou muito bem! Ótimo! Mas, você tem mais duas chances! Escolhe direitinho! G9! G de gato, 9! Vamos lá, meninas! Uma parte do Cruzador! E ele é formado por duas partes, Cirlei! Já está com R$400,00! Sortudo, hein, você? Sim, obrigada! Olha, última chance para você! Vai lá! Letra e número do painel! Deixa eu ver! F8! F8! Vamos lá, meninas! Vamos lá! O que temos no F8? Muito bem! Formou o Cruzador! Que vai sair do programa com R$600,00! Silêncio, Silêncio! Olha que pensamento positivo! Obrigada, Ana! Parabéns, Silêncio! Beijo grande para você! Não desliga! Tchau, tchau! Temos mais alguém na linha para brincar de batalha naval! Alô! Eu sou fã do F8! E você acabou de ganhar R$100,00 do Fantasias! Quem está falando? É Fabiana Gomes da Silva! Fabiana fala de onde? Eu falo daqui de Feira de Santana, Bahia! Seja bem-vinda! Solta homenagem para a Bahia! Vamos lá! O tabuleiro da Bahiana tem! Vatapá, oi, caruru, mungunza, tem um gui pra ioiô! Se eu pedir você me dar o seu coração, seu amor de iaia! No coração da Bahiana tem! É isso aí, Fabiana! Eu quero você animada, hein? Certo! Vamos brincar de batalha naval, conhece a brincadeira? É isso! Então vamos lá, mostra lá o nosso painel, pode sair da prova com R$500,00 do programa. A Ana e a Mari estão lá para te ajudar. Vamos ver se você atira certo, vai! Letra e número! F13! F de faca? É! Isso! F13? É! Já saiu! Já saiu! Já saiu! Já! Então, F10! F10! É! Vamos lá, meninas, no F10! Atirou na água, Fabiana! Mas vamos lá! Tem ainda quatro chances! Se inscreva no canal.